Bom dia, amigos do canal Carlos G, o canal do Bolão das Moedas da Loteria, né? Bolão que tá pegando credibilidade aí, graças a Deus, devagarzinho, nós estamos indo aí e a cada dia pegando a credibilidade e o respeito dos participantes e dos nossos inscritos que estão aí compartilhando, né, gente? E cada dia que passa eu tô tendo mais inscritos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Gente, o resultado do Bolão, do Quina, pra quem fez só Quina, e do Tribolão, a Quina hoje já acaba, tá, gente? Fizemos o Duque novamente, a mesma quantidade do último concurso aqui, ó. É o Duque, Duque, tá vendo, gente? Fizemos o Duque, e esse cartão fizemos dois Duques, expressão chiquinha, dois Duques, 8,80, 8,27, tá vendo, gente? Então, isso aí, ó, deu um, que ela deu um, dois, não até isso aqui também, deixa eu ver esse aqui, é 56,80. Um, dois, três, quatro, cinco Duques, gente, que vai dar cinco, três, quinze, dezesseis reais. Infelizmente, o Duque paga muito pouco, né, gente? O mais importante é que a gente, sim, nunca deixamos de fazer em todos os cartões, gente. O problema é que a gente fala em todos os cartões. Ou seja, minha matemática não tá errada. O negócio é que aprendi na vida, que fé, determinação e paciência, gente, são os fatores fundamentais pra gente tá aí conquistando aí um prêmio maravilhoso, tá, gente? Então, aprenda isso. Fé, paciência e determinação é o fator primordial. Peraí que tá ruim aqui demais esse zoom, gente. Sei porque tem hora que fica ruim, tem hora que fica bom, não sei o que tá acontecendo. Puxa um minutinho. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Peguei um zoomzinho aqui. Vocês tão vendo aí, gente? Ó, não tá aí, ó. Podem conferir aí, tá? Podem conferir, ó. E o concurso 51-45 que correu ontem, dia 12. Dei que corru de novo. Tá vendo aí, gente? Dia 12, tá? Então, obrigado. Um ótimo, opa. Um ótimo dia, abençoado pelo seu Jesus. Ótimo trabalho que o anjo do Senhor vá E o outro fique na sua casa, protegendo a sua família, gente. Obrigado. Falou o Carlos G, o rei do bolão. Ah, gente, desculpa. Hoje tem a quina. Hoje tem quina pra quem quiser fazer só a quina aí, tá, gente? E loto fácil e a mega cena, tá, gente? Novamente, quem quiser fazer aí o tribolão Quem não fez ainda, pode fazer hoje ainda, tá, gente? Quem já sabe o procedimento, pode aí já fazer. Quem não sabe, meu WhatsApp é o 31-988-62-03-54 Carlos G, obrigado. Um ótimo dia. E fique com Deus.